Bayern leva 4, deixa Bochum quebrar jejum de 18 anos e dá chance ao Dortmund. O Bayern de Munique foi surpreendido pelo Bochum neste sábado, em jogo válido pela vigésima segunda rodada do campeonato alemão, e saiu de campo derrotado por 4 a 2, no River Pover. O time comandado por Juliana Gelvin é de uma série de três vitórias, com 11 gols marcados e três sofridos, e havia perdido apenas uma das 11 últimas partidas disputadas. Além da sequência quebrada, perdeu pela primeira vez para o Bochum em 18 anos. A derrota inesperada não ameaça a liderança do Bayern nesta rodada, mas deu ao segundo colocado Borussia Dortmund a oportunidade de tirar um pouco da diferença. Com 52 pontos, a equipe de Munique tem 9 de vantagem sobre os aurinegros, que podem diminuir para seis caso vençam o Union Berlin no domingo. Já o Bochum, décimo primeiro colocado com 28 pontos, celebrou o fim de um jejum de quase 18 anos exatos sem vencer o Bayern. A última vitória foi em 14 de fevereiro de 2004, por um mil de 1 a 0, placar muito mais magro do que o construído neste final de semana. Quando Robert Lewandowski abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, o torcedor bávaro teve a liberdade de pensar que ali começaria mais uma vitória cheia de gols, o que se revelou um terrível engano. A reação do Bochum começou com um gol de Ant-Viedgei, em uma finalização do meio da área, aos 14 minutos, superando o goleiro o reixo, substituto de Neuer, lesionado. Após o empate, a rede só voltou a balançar perto do final do primeiro tempo, e não foi só uma vez. Locadia conseguiu a virada ao converter um pênalti aos 38 minutos e Gambo acertou um belo chute no ângulo para ampliar, aos 40, 4 minutos antes de Holtman marcar um golaço, após passar a bola entre as pernas de Upamecano e chutar com categoria de fora da área. No segundo tempo, o Bochum soube administrar o resultado e não deu muitas esperanças ao Bayern de Munique, que só conseguiu dar sinais de reação aos 20 minutos, com mais um gol de Lewandowski, mas não foi o suficiente para buscar um empate. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições ainda neste início de sábado, outros jogos movimentaram o campeonato alemão. O Wolfsburg venceu o Frankfurt por 2 a 0, enquanto o Ferf bateu o Hertha por 2 a 1 e o Borussia Mönchengladbach já fez 3 a 2 no Augsburg. O único empate do dia foi entre Freiburg e Mainz, por 1 a 1. Saiba mais mais como eram os pinicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram mais saiba quais ex-participantes do Masterchef já trabalharam com Eric Jacquin. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.